Oficialmente, o Kuduro é considerado uma criação do dançarino e produtor musical Tony Amado e também do Si Bem. Mas na verdade os dois sempre brigaram e cada um se considera o criador. Por isso, por via das dúvidas, falamos que os dois é que criaram e pronto. Segundo Tony Amado, a ideia para criar esse estilo de dança surgiu após ter assistido a um filme do ator Jean-Claude Van Damme. Nesse filme, o autor aparece bêbado e executando uma série de golpes frenéticos e fazendo movimentos constantes com o quadril rígido. Já o Si Bem foi um produtor de festas, autor dos primeiros sucessos do ritmo. Dos grandes temos a noite e dia, o Cabo Snoop, o Nagrelha, a transexual Titica, o Dogmo Raj, entre outros. Irei apresentar uma ou duas músicas de alguns artistas para não me estender muito. A partir de agora, você vai ver o que é o nosso Kuduro. Essa frase ficou muito esquisita. Enfim, você entendeu.